Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos estar reagindo à nova música do Charlie Poof. Puts, tá aqui, ó. Esse é o nome. Sim, está trincado porque estou editando vídeo no computador agora, ó. Então, pra não travar, pra fazer as coisas, eu vou reagir pelo meu outro celular, tá? Então, vamos lá. Bom, a música chama I Warned Myself. E vamos lá. O clipe foi lançado, acho que há dois dias, e consta com mais de 8 milhões de plays, mais de 682 mil likes. Ficha técnica, dirigido por Brandon Valgan. Brandon Valgan. E o que mais? O que podemos saber? É só isso. Aí tem a letra da música aqui. Então, vamos lá reagir e bora lá. Lembrando, minhas reactions eu assisto, não mostro a música, né? Mostro algumas partes apenas, por questão de direitos autorais. Então, aí depois vocês vão lá no canal dele, dão o crédito pra ele. Beleza? Então, vamos lá. E... Começou. Nossa, que linda essa imagem. Mano, toda vez que ele faz uma música, é uma música foda, né? Mano, muito boa a batida. Mano, muito lindo. Puxa um tom pro azul e o laranja, o clipe. Mano, que foda. E a batida é muito boa, né? A letra também é muito boa. Mano, que foda. Mano, que foda. Jaguar. Mano, ele só faz música foda. Ele demora pra lançar, mas quando ele lança... Mano, muito foda o clipe e a música também. Olha, mano, que foda. Mano, essa parte é melhor. Eu gostei. Mano, eu gostei. Gostei demais. Mano, olha que foda. Ah, acabou. Finish. Bom, eu mostro que ela tem 2 minutos e 39. Vamos lá, as considerações. Mano, achei muito da hora o clipe. Achei muito boa a música. Ela tem uma sonoridade muito boa, a batida, o instrumental. A letra também é muito boa. O clipe é muito bom. Mano, ele demora pra lançar clipe. Música, né? Mas quando ele lança, é só coisa boa. E tanto que na hora que eu já fui buscar, eu já ouvi algumas músicas dele. Olha aqui, a Tension. Eu lembro dessa Tension aqui, ó. Mais de um bilhão, mano. Toda vez ele lança música muito boa. Olha aqui, uma, quatro bilhões, dois bilhões. Mano, tomando. E quando ele lança clipe e música, é pra bater seus bilhões mesmo. Bom, então é isso. Gostei demais, achei incrível. Vamos lá no canal dele pra ouvir a música e dar o crédito a ele pra vocês também ouvirem a música. E é isso. Comenta aqui pra mim uma próxima reaction. Deixa seu like, se inscreve no canal. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho